Música Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Estou muito feliz que você tenha escolhido estudar a Bíblia conosco. Hoje iremos continuar a nossa introdução ao estudo da Bíblia, que é uma coleção de 66 livros. A maioria das nossas Bíblias trazem em sua capa as palavras Bíblia Sagrada. Mas o que significa chamarmos este livro de Bíblia Sagrada? A palavra Sagrada significa aquilo que pertence a Deus ou aquilo que vem de Deus. Deus é a fonte. Esta é a ideia da palavra Sagrada, aquilo que pertence a Deus. O que estamos dizendo aqui é que este livro está relacionado com Deus de uma forma muito especial. Deus tinha algo muito dinâmico para fazer com estes livros que formam a Bíblia. Este livro contém a mensagem de Deus ao homem. É isso o que torna este livro o mais importante livro do mundo. Portanto, o estudo da Bíblia é o mais importante estudo do mundo. É por isso que nós vamos estudar este livro juntos. Porque ele é o livro de Deus para nós. Deus tinha uma mensagem. Ele queria transmitir esta mensagem ao homem. Para fazer isso, ele moveu muitos homens, talvez mais de 40 homens. Estes homens foram movidos por Deus de tal maneira que as palavras que eles escreveram não eram suas palavras, mas eram as palavras de Deus. Em um período de cerca de 1500 a 1600 anos, estes homens e seus escritos formaram este volume de livros ao qual nós chamamos de Bíblia Sagrada. O processo pelo qual Deus moveu estes homens a escrever estes livros é chamado de inspiração. Paulo disse que estes livros vieram de Deus através da inspiração. A palavra inspiração significa respirar para dentro. Isso tem a ver com o Espírito Santo de Deus respirando dentro daqueles homens, movendo-os a escrever estes livros. Pedro descreve a Bíblia com as seguintes palavras. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória celsa lhe foi enviada a seguinte voz, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo. Temos assim, entanto, mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro usou uma linda palavra em grego, a palavra ferô. Em muitos lugares, em vez de usar pontes para atravessar rios, as pessoas usam balsas. Isso acontece em muitos lugares onde há muita água. A palavra ferô, em grego, significa instrumento de travessia. É essa palavra que Pedro usa quando ele diz que Deus moveu essas pessoas. Imagine o vento soprando nas velas de um barco e movendo o barco pelo rio. Isso é a inspiração, segundo Pedro. Outra expressão é o verbo vivo de Deus, que não se aplica às Escrituras, mas a Jesus Cristo. A Bíblia é chamada de a palavra de Deus escrita. Jesus Cristo é chamado de o verbo vivo de Deus, ou a palavra viva de Deus. Tudo o que ele foi, o que ele disse e o que ele fez, foi a palavra de Deus para nós. Deus disse muitas coisas para nós através deste livro, mas Deus disse muito mais coisas através do seu filho Jesus Cristo. Eu gostaria de falar agora sobre a organização da Bíblia. Nessas primeiras lições, eu vou considerar que você nunca abriu a Bíblia antes. Se você já for um estudioso da Bíblia, tenha paciência. Nós alcançaremos você em algumas lições. Vamos lá. Os 66 livros da Bíblia estão organizados de acordo com o tipo de livros que são. Eles estão divididos em Velho Testamento e Novo Testamento. Mas nem sempre foi assim. Nos dias de Jesus, por exemplo, não havia divisão entre Velho Testamento e Novo. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Por isso, os livros que existiam nos dias de Jesus eram simplesmente chamados de a palavra de Deus ou as Escrituras. Somente depois que o Novo Testamento foi escrito e reunido numa coleção de livros é que foi feita a distinção entre Velho Testamento e Novo Testamento. A mensagem essencial dos livros do Novo Testamento é a seguinte. Jesus está vindo. É isso que esses livros estão dizendo. No princípio, segundo as Escrituras, Deus e os homens viviam em harmonia. Mas Deus ofereceu ao homem a capacidade de escolha e o homem escolheu se afastar de Deus. E Deus, que não pode tolerar esse tipo de rebelião, se afastou do homem. Portanto, existe um divórcio entre o homem e Deus. Esse divórcio entre o homem e Deus é o problema fundamental tratado pelas Escrituras. No Velho Testamento, Deus nos diz. Você acreditaria se eu lhe dissesse que vou fazer alguma coisa sobre esse divórcio? No Novo Testamento, Deus nos diz. Você acreditaria se eu lhe dissesse que fiz alguma coisa sobre esse divórcio? Note bem. Os livros do Velho Testamento dizem que Jesus está vindo e que vai acabar com a separação entre Deus e suas criaturas. O Novo Testamento nos dá boa notícia. Jesus veio. E quando Jesus veio, ele acabou com a separação entre Deus e o homem. Existem duas palavras no Evangelho de Marcos que reúnem todo o Novo Testamento. Essas palavras são simplesmente Jesus veio. Os livros do Antigo Testamento estão divididos em cinco tipos. Primeiro, há os livros da lei. E esses livros da lei são a pura palavra de Deus. É onde Deus nos diz o que é certo e o que é errado e nos dá seus regulamentos. É onde ele nos mostra seu padrão de retidão. Os cinco livros da lei são seguidos pelos dez livros históricos. Esses dez livros históricos nos dizem mais ou menos que às vezes o povo de Deus obedecia aos livros da lei e às vezes não. Quando eles obedeciam a esses livros da lei, eles se tornavam exemplos para você e para mim. Mas quando eles desobedeciam, aí suas vidas se tornavam avisos para você e para mim. Em 1 Coríntios 10, verso 11, o apóstolo Paulo nos dá a chave para os livros históricos do Velho Testamento e para o livro histórico do Novo Testamento. Quando você lê os livros históricos, procure por exemplos e avisos. Esses exemplos e avisos são baseados no seguinte. Às vezes, eles obedeciam a palavra de Deus encontrada nos cinco primeiros livros. E às vezes, eles não obedeciam. Quando eles obedeceram, eles são exemplos. Quando desobedeceram, são avisos. Os livros históricos são seguidos pelos livros poéticos. Os livros poéticos são a mensagem de Deus para o seu povo, que tenta viver sua palavra neste mundo. Nos livros poéticos, Deus diretamente fala ao coração de seu povo. Por exemplo, no livro de Jó, Deus tem uma mensagem para o seu povo quando eles passaram por sofrimentos. No livro de Salmos, sua mensagem é a mensagem para quando o povo de Deus estiver louvando sobre todas as coisas que passam pelo seu coração quando você está louvando. Essa é a mensagem dos Salmos. No livro de Provérbios, Deus nos fala sobre o que se passa em nosso coração quando estamos lá fora, nos relacionando com os outros. Alguém já diz que quando você faz um negócio, há duas coisas que podem ser obtidas. Dinheiro e experiência. Mas há certas pessoas que quando você negocia com elas, o dinheiro sempre vai para elas. Para você só fica experiência. O livro de Provérbios foi escrito porque Deus não queria que seu povo ficasse só com a experiência dia após dia. Ele queria que seu povo tivesse alguma sabedoria prática sobre relações humanas. É por isso que ele nos deu o livro de Provérbios. Eclesiastes é a mensagem de Deus para o seu povo quando eles tiveram dúvida no coração. Os cantares de Salomão são uma mensagem dirigida para o povo de Deus quando estiverem fazendo amor. É quase como se você estivesse ouvindo uma conversa de amor entre dois apaixonados. Em lua de mel, vamos dizer assim. A próxima sessão da literatura do Velho Testamento é a maior sessão. Em termos de capítulos e versos, ela é chamada de os profetas. E tem dois tamanhos. Primeiro temos os profetas maiores e depois os profetas menores. Os profetas maiores são chamados assim não porque são superiores. E a denominação de profetas menores não quer dizer que eles sejam inferiores. Os profetas maiores foram muito prolixos. Com 66 capítulos, 52 capítulos e 48 capítulos. Eles levavam muito tempo para dizer as coisas. Os profetas menores são chamados assim porque tem um capítulo, dois capítulos ou três capítulos. Provavelmente eles foram pregadores melhores porque conseguiram empacotar melhor a sua mensagem. No Novo Testamento também temos cinco tipos de livros. Primeiro, quatro biografias de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles mostram diferentes aspectos da mais importante vida já vivida. Depois nós temos um livro histórico que é o livro de Atos. E depois nós temos as epístolas. As epístolas de Paulo e as epístolas gerais. Um jovenzinho me perguntou uma vez, escuta, epístola é a esposa do apóstolo? Até que sua parecida não é mesmo? Mas não. A epístola é uma carta. Metade do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Em seguida vem as cartas de Paulo e depois as cartas gerais. Porque foram escritas por autores gerais para leitores gerais. Pessoas que estão dispersas e vivendo em diferentes locais. O Novo Testamento encerra com um livro profético. O Apocalipse. É um livro de símbolos. Para entender de verdade esse livro chamado Apocalipse é preciso da ajuda do Espírito Santo. A primeira frase fala logo da revelação de Jesus Cristo. Portanto, na Bíblia, nós temos 66 livros e esses livros estão organizados não de acordo com a época em que foram escritos. Mas de acordo com o tipo de livros que são. Existem cinco tipos de livros no Velho Testamento. Livros da lei, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Existem também cinco tipos de livros no Novo Testamento. Quatro evangelhos, um livro histórico. As cartas de Paulo, as cartas gerais. E um livro profético, que é o Apocalipse. Leia o Velho Testamento lembrando qual é a sua mensagem. Jesus está vindo. Esse é o verdadeiro assunto do Velho Testamento. Leia o Novo Testamento procurando a seguinte mensagem. Jesus veio. E vamos à sua primeira tarefa do curso. Memorize os nomes dos livros da Bíblia. Você deve pensar. Por que será que ele pede que a gente memorize os livros da Bíblia? Ora, é para que você não fique envergonhado quando o pregador anunciar um texto de Ageu e você não souber se fica no Velho ou no Novo Testamento. Por isso, para saber onde estão localizados os livros da Bíblia, memorize seus nomes. Memorize lembrando seus títulos. E aprenda a soletrar os nomes. Eu acho que isso vai ajudá-lo quando você for estudar a Palavra de Deus. Bom, não temos mais tempo hoje. Muito obrigado. E olha, agende-se para se juntar a nós amanhã. Quando vamos continuar o mais importante estudo do mundo. O estudo do Livro de Deus. A Bíblia Sagrada. E outra coisa. Convide seus amigos ou alguém que esteja interessado em saber mais. Entender a Palavra de Deus. Até lá então. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Incontro com a Palavra Doctor Edson Bruno.